Olá pessoal sejam bem-vindos no vídeo de hoje eu vou fazer esses deliciosos canapés são fáceis e rápidos de fazer então vamos começar aqui na panela vou adicionar meia colher de sopa de manteiga e meia cebola média picada e um dente de alho amassado e agora vou adicionar 180 gramas de peito de frango cortado em pedaços pequenos vou adicionar páprica, curry, pimenta do reino e sal você pode adicionar o tempero de sua preferência vou adicionar um quarto de xícara de água ou 60 ml vou deixar cozinhar até que fique bem macio olha aí gente já está macio vou desligar o fogo o cheiro está maravilhoso vou passar para essa tigela vou reservar aqui eu tenho ameixas secas sem caroço eu dividi ao meio e bacon o bacon também eu dividi no meio vou deixar aqui do lado aqui está o peito de frango venho com uma ameixa pego um pedaço de frango e coloco aqui no meio fecho pego um pedaço de bacon coloco aqui em cima da bancada e vou enrolar coloco aqui nessa forma forrada com papel manteiga olha aí pessoal agora vou levar para assar o bacon no forno a 180 graus até que fiquem bem dourados olha aí gente que delícia o cheiro aqui está maravilhoso aqui eu tenho 250 gramas de pão de forma venho com esse cortador redondo de quatro centímetros e meio e vou cortar vou colocar aqui nessa forma vou passar azeite de oliva não precisa passar muito agora eu vou levar para tostar no forno a 180 graus por mais ou menos uns 10 minutos aqui na panela vou adicionar um pouco de azeite um dente de alho amassado e vou adicionar os camarões vou adicionar sal olha aí pessoal o camarão pronto vou desligar o fogo vou passar para esse prato vou reservar aqui nessa tigela vou adicionar quatro colheres de sopa de creme cheese vou adicionar também uma colher de chá de mostarda com pimenta mas você pode adicionar a tradicional pimenta do reino vou adicionar endro picado agora eu vou misturar tudo muito bem vou colocar nessa manga de confeitar olha aí pessoal já está frio vou colocar aqui em cima da bancada venho com creme e vou colocar aqui por cima vou colocar um pedaço de alface aqui em cima agora venho com os camarões vou colocar um aqui em cima agora eu vou cortar esse pepino mais ou menos um centímetro vou dividir em dois aqui nessa tigela eu tenho mini mussarela vou cortar o meio vou pegar um palito venho com um pedaço de mussarela um salame vou fazer isso pego uma folha de manjericão coloco aqui o tomate cereja e agora o pedaço de pepino olha aí gente agora eu vou fatiar esse pepino vou reservar aqui eu tenho três pedaços de pão de forma vou passar o mesmo creme que foi feito o de camarão vou colocar salmão defumado aqui por cima venho com a outra parte do pão de forma e coloco aqui por cima passo novamente o creme vou colocar o pepino fatiado vou passar o filme plástico vou passar o filme plástico vou enrolar muito bem vou deixar na geladeira por duas horas olha aí pessoal está bem geladinho agora eu vou cortar você pode cortar o tamanho desejado olha aí gente agora eu vou dividir em três para finalizar para finalizar eu vou colocar alcaparra aqui em cima e aqui está o resultado final eu espero que vocês tenham gostado esses canapés ficam simplesmente deliciosos e agora eu vou saborear essa delícia todos ficaram maravilhosos tchau pessoal até o próximo vídeo correspondence e aí e aí e aí e aí e aí